Ó, tem aqui comigo um multímetro que é uma das ferramentas mais importantes de um eletricista profissional. Com ele a gente pode medir grandeza como tensão, corrente, fazer teste de continuidade e por aí vai. Ele foi inventado já tem mais ou menos uns 100 anos, então é um dos equipamentos de fato bem antigo. Só que tem 4 vacilos que todo eletricista raiz já cometeu ao menos uma vez na vida na hora de utilizar esse multímetro aqui. Principalmente quando a gente está começando na carreira, tá? Por isso no vídeo de hoje eu vou te contar aqui quais vacilos são esses, opa, e como evitá-los aí, tá? Pois o prejuízo financeiro e o risco à sua segurança dá pra gente precaver, né? Então a gente evita. Meu querido, eu vou começar essa aula falando dos 4 erros de manuseio dessa ferramenta top que é o multímetro. Só que o melhor vai ficar pro final da aula, no qual eu vou revelar a ferramenta mais moderna que está disponível de graça pra todo mundo que trabalha de forma autônoma, então aguenta aí, tá? Bom, o primeiro vacilo que todo eletricista já fez foi fazer uma medição usando a grandeza elétrica errada. Por exemplo, ao invés de fazer a medição de tensão em uma tomada, o operador coloca o multímetro na grandeza de corrente. Aí acontece a queima imediata do multímetro, ou se ele for um equipamento de melhor qualidade, queima ao menos o fusível de proteção dele. O que se mede numa tomada com as pontas de prova é a tensão e não a corrente, tá? A corrente só vai circular quando algum equipamento for ligado nessa tomada. O multímetro, quando colocado nesse tipo de situação, ele acaba se tornando um curto-circuito devido a sua baixa resistência. Por isso ele acaba queimando, tá? E por falar nisso, o segundo vacilo é mudar a chave seletora com as pontas de prova conectadas ao ponto de teste. Não se pode fazer isso, meu querido. Isso pode ocasionar a queima do equipamento, seja por um surto interno, seja por rotacionar para uma escala errada. Sempre que for necessário mudar a chave seletora, retire as pontas de prova do ponto de contato, certo? Até a Ana Maria Braga sabe do que eu tô falando. Ou eu não sei fazer, será? Ai, eu não sei. Já o terceiro vacilo é medir a tensão contínua em rede alternada ou vice-versa. Bom, em questão de risco, não vai acontecer nada. Como a tensão alternada é uma senoide, hora positiva, hora negativa, ela nos dá uma tensão média de zero volts, se tiver na escala de contínua. Já se tiver na escala de alternada e for medida a tensão contínua, o resultado será o mesmo. Vai cruzar zero volts e não tem risco de queima do aparelho. Só não vai ser possível também fazer a leitura que você tá precisando. E também, ó, não vai confiando que tá desenergizado não, hein? Confira novamente se tá na escala certa, que às vezes você tá medindo tensão pra ver se não tem energia e ó... A gente só se ferra com isso. Por último, o quarto vacilo que todo eletricista já fez é usar o multímetro de categoria de isolação não compatível com a qual ele foi projetado. Como assim, André? Que p*** é essa de categoria errada? É, meu irmão, muito eletricista véi de guerra aí desconhece que existem quatro categorias de isolação de multímetros. E isso oferece um risco direto à integridade física do sujeito. A categoria 1 é usada pra fazer as medições em aparelhos eletrônicos. A categoria 2 é usada pra fazer medições em aparelhos domésticos. A categoria 3 é usada pra fazer medições em quadros elétricos, tomadas e iluminação. Já a categoria 4 é usada pra fazer medições em redes de baixa tensão a montante do quadro de medição, do padrão. Ou seja, em redes de distribuição de baixa tensão, aquela que fica lá na rua. Tá, André, mas o que acontece quando a gente usa um multímetro de categoria abaixo da recomendável? Acontece que a rede elétrica está sujeita a diversos tipos de problemas, como, por exemplo, os transientes. Transiente é um surto de tensão que ocorre em um intervalo de tempo muito curto. Então, se o multímetro não estiver preparado pra receber esse transiente, não suportar isso, pode provocar um arco elétrico no circuito do multímetro, podendo até mesmo ferir o eletricista que estiver operando. Por isso eu digo, eletricista profissional já compra logo um KTV, que é a categoria 4, e já se livra desse tipo de problema, que aí vai poder medir tudo quanto há em baixa tensão. Tá? Agora eu quero saber de você. Qual desses vacilos, seja sincero, qual desses vacilos você já cometeu? Eu confesso que, sem exceção nenhuma, eu já cometi todos ao longo da minha carreira. É, tá rindo de quem? Só vai bater carro quem tá dirigindo, só vai molhar quem sai na chuva, né, pô? Olha aqui, eu errei, errei, errei. E, ó, digo mais, só pra quem chegou até aqui agora vai saber da tal ferramenta moderna e gratuita que eu falei, ó, não comecei em dar. Depois de muito escutar e pesquisar sobre as dificuldades dos seguidores aqui do canal nos últimos três anos, nós criamos, na minha opinião, o melhor aplicativo para autônomos do Brasil. O resto é cópia. O meu ajudante é o app da Engerhal que te ajuda a elaborar orçamentos profissionais em poucos minutos. Além disso, o nosso app tem outras funcionalidades, como tabela de preços médio pra eletricista, que é atualizada em tempo real, a calculadora do valor de mão de obra, que é uma funcionalidade que a gente criou, a lista de materiais automatizadas, controle de caixa de cliente, tudo na palma da sua mão. E o melhor que eu deixei pro final, o meu ajudante agora é o único aplicativo do Brasil que faz o seu site profissional gratuitamente em poucos minutos. E tem uma versão 100% gratuita liberada pra você fazer o download agora e fazer o seu próprio site. Então, bicho, fica de fora, não. O link, ó, tá na descrição, no comentário fixado também. Baixa agora a sua nova ferramenta. Essa ferramenta vai ser indispensável como um multímetro, como uma chave de fenda, como um parafusadeira. É pra te ajudar a botar pra atorar esse trem mesmo, tá? O quadradinho com o Ralf, o nosso mascote do meu ajudante, já tá aparecendo aqui embaixo. Pode clicar nesse cachorro de capacete aqui que a gente te manda pra lá. Ao lado tem mais vídeos, hein, Gerral? Escolha um e continue maratonando o nosso canal. Grande abraço, meu querido. Tchau, obrigado. Recuso imitações.